A gente estava fazendo uma tentativa esperando a maré baixa, uma maré de 0.2 para poder fazer o serviço de grauteamento nas soleiras. Com essa época de chuva e após virão as épocas de ressaca, isso vai ficar inviável de ser feito. Então a empresa decidiu fazer através de mergulho, porque aí a gente não depende de tempo, com chuva, sol, independente do tempo a gente consegue efetuar o serviço. Esse serviço que está sendo feito, amanhã a gente vai ter uma exatidão se deu certo, para poder apurar se continua nos outros canais fazendo o mesmo procedimento. Hoje nós temos já a comporta do canal 4, toda concluída a instalação e a manutenção dela, hoje ela já é automatizada, mas a gente tem que ir na comporta para fazer o funcionamento dela. Com todas as comportas instaladas, nós vamos ter uma central, que através dessa central, a pessoa consegue acionar por lá, através de botões e programas, acionar todas essas comportas. Aprenda com a 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 A